Deixa eu ver se a galera aprendeu, hein? Depois que eu te pegar em cima da minha cama Que ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Então que ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Gostei, ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Então que ela vai jogar pela dente Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha gamba Tu vai ficar de pé na bamba Já sabe, hein? Quando chegar no carnaval de Salvador atrás do trio Todo mundo vai cantar isso, hein? Diz! Tu vai ficar de pé na bamba Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa nova... Joga a mão em cima, joga a mão em cima Segura em cima, segura em cima, segura em cima Segura em cima, segura em cima, segura em cima Segura em cima, segura em cima Eu disse um, dois, vai! E ela vai jogar de ladinho, de frente e de quase Ela vai jogar de ladinho, de frente e de quase Ela vai jogar de ladinho, de frente e de quase Toda a minha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos Sabe que eu sou crio e não dispenso nada Pode vir sem roupa e sem cora Tu vai ficar com tua dama É hoje que essa mal De pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho de frente de costa Ela vai jogar de ladinho de frente de costa Ela vai jogar de ladinho de frente de costa Ela vai jogar de ladinho de frente de costa Quer ir lá pra casa De luz apagada Quer ir lá pra casa De luz apagada Para agora aí o GG Prepara pro verão que é novo Você ambulante que é, você abre o novo Você vai jogar de ladinho deстро willing Ele tem uma Você vai jogar de ladinho de presente de costa Que iríamos jogar de lula Você vai jogar de ladinho de abundance Obrigado.